Um tropeção de mais de 5 milhões de reais. As câmeras de segurança de um museu de Taiwan capturaram o momento em que um estudante de 12 anos tropeça e quase cai em cima de um quadro exposto. O resultado da topada foi um buraco no quadro que faz parte da coleção de 55 obras de artes postas no museu. O quadro danificado é a pintura Flores, do artista italiano Paolo Pórpora, do século XVII, avaliada em 1 milhão e meio de dólares, ou mais de 5 milhões de reais.